Capricha, braço! É só eu passei da conta Ontem fiquei de cabeça tonta E fui embora sem pagar Não que eu tivesse tudo Tô com o alimento de um instituto Nem sei o que eu saio desse mar A presença da despesa Seu 10% da mesa E quem não me diz por lá Eu só tô com o tempo Que hoje eu não tenho nada Porque a minha mulher amada Me vou dizer que vai rolar Eu sou de um tipo Que se entrega na bebida Mas eu não tive outra saída Pra sufocar e sorrir Quando a saudade dela chega e retoma Joga o meu coração Quando me vou dar no courage Eu não tenho nada Quero que eu não tenho nada Eu já vou dizer que vai rolar